Olá pessoal, sou o Emanuel, agora LT11F, vocês já sabem que ela tá lavando né, dá pra reconhecer por aqui, o edredão da minha cachorra, tá com o filtro quebrado, nessa daí eu já tinha separado que é pra lavar pano da cachorra, mas não tá importando isso mesmo. Essa espuma que tá subindo por lá de baixo, porque é da LCA11, eu tô colocando aqui pra reaproveitar a água, né, vou colocar, deixar a água sair daqui, vou colocar no alto, apesar do sujo, e ligada. Coloca aí no médio pra nós ver se ela vai se comportar. Se der no médio eu vou deixar nele mesmo, ela tá aqui ó, apesar do sujo, e o coiso, tá? Nem lembro mais um dia o médio dela, que faz tanto tempo. Tudo bem, LT11F. Eu parei ali a Color Mac pra mim, pra mim, vai rodar e vai brecar. E é no médio mesmo, que eu vou deixar ela lavando. Deixa eu passar pra cá, porque a Color Mac tá precisando, né. Agora ela vai fazer o eco enxágue. Tá brincando, tá pessoal? Vamos lá, vamos lá, liga ela, ela para onde ela tava, e começa a drenar a água. Não, precisa ficar assim, ela tem uma... Vai que se eu der uma drenada aqui, né. Bom, então nós já gravamos o vídeo desta daqui, né, não da Color Mart. Bom, então nós já gravamos o vídeo. 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 Bom, então é isso, pessoal. Bom, então nós já gravamos o vídeo. Bom, então nós já gravamos o vídeo.